E em meio a muitas polêmicas que vivemos, o Arthur Lira resolveu falar sobre o PL 2630. Sem mais delongas, vamos ver o que ele disse aí. Ele está fadado a não ir a canto nenhum. Por mais esforço, por mais consideração que a gente tenha ao relator Orlando, por mais esforço que a gente tenha feito, nós não tivemos nem tivemos tranquilidade, e os líderes deixaram isso bem claro hoje, de apoio parlamentar para votação com maioria no plenário da Câmara. Não é o relator, é o texto. O texto foi polemizado. Não precisa, é o que o texto não tem. O texto teve os problemas daquela comissão, daquela agência reguladora, de todas as versões feitas e praticadas pelas redes sociais, com relação à falta de liberdade de expressão, à censura. E quando um texto ganha uma narrativa como essa, ele simplesmente não tem apoio. E não há uma questão de governo e oposição. É uma questão de individual, posição individual de cada parlamentar que se expressa de acordo com a sua vontade. Os líderes não conseguiram colocar isso em votação, e não conseguiram colocar isso na discussão de hoje. Então, perdermos tempo com a discussão que não vai à frente, será muito pior do que reunirmos, fazermos como sempre fizemos, com muita tranquilidade e transparência, grupos de trabalho, para assuntos delicados na casa que sempre tiveram êxito. E esse será um também que eu espero que tenha. E aí, o Metrópolis comentou ali, né, com este vídeo. Falou o seguinte, o Metrópolis. Lira diz que PL2630, abre aspas, está fadado a não ir a canto nenhum, fecha aspas. O texto teve problemas com relação à falta de liberdade de expressão, à censura. E quando um texto ganha uma narrativa como essa, ele simplesmente não tem apoio. Afirmou o presidente da Câmara nesta terça-feira, dia 9 aí, né, ou seja, notícia quentinha. Segundo Lira, um grupo de trabalho será criado para discutir o chamado PL das fake news. Então, não tem espaço para votar isso aí, pé de pano. Eu sou a favor da liberdade de expressão. Eu também, pé de pano. Eu sou a favor da liberdade de expressão. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Curta, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo. Acabou.